Um homem suspeito de envenenar. A ex-namorada foi presa em São Paulo e logo depois liberado para responder ao processo em liberdade. A vítima está em estado vegetativo no hospital. A substância que provocou envenenamento? Chumbinho, que costuma ser usado, ainda que ilegalmente, para matar ratos. A venda do produto é proibida, mas as pessoas conseguem no mercado clandestino. Muitas vezes esse veneno é usado, como desta vez, como uma arma de vingança. Um relacionamento que terminou de forma trágica. Há mais de um mês, Aline da Silva Silveira está internada em São Paulo. A jovem, de 28 anos, consumiu algum produto envenenado. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela, a Denilson, de 40 anos. Aline tem poucas chances de voltar a ser quem era antes. Eu vejo ela assim, fica assim pensando, não, não é minha filha, não é. Eu vou cair na real quando eu chego em casa. Mas quando eu chego aqui, eu não quero acreditar que é ela. Um exame confirmou a presença de chumbinho no organismo da jovem. Ela não responde mais a qualquer estímulo. Hoje ela está em um estado vegetativo. Fomos informados hoje que o pouco que ela tinha, a visão, algumas coisas que ela está tendo, ela está perdendo. Então, vê ela nessa situação, ela tinha uma perna bem grande, as pernas estão finas, atrofiadas, o braço dela está atrofiado. Vê ela nessa situação está sendo muito difícil para a família. A Denilson chegou a ser preso, mas foi solto por ordem da justiça e responde ao processo em liberdade. O ex-namorado da Yolanda também está solto. O homem é suspeito de ter pulado o muro da casa onde ela morava, em Campinas, no interior de São Paulo. Lá dentro, ele teria colocado chumbinho na comida consumida pela ex-mulher, de 61 anos, e do pai dela, de 79. O motivo seria um ciúmes. Yolanda conta que foi o pai quem primeiro se sentiu mal. Meu pai estava falando que estava com dor no estômago, dor no peito. Eu falei assim, é chumbinho, só pode ser chumbinho. Aí eu fui na geladeira, o macarrão estava cheio de chumbinho. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Campinas e que foi pedida a prisão do suspeito, que se encontra foragido e está sendo procurado. Yolanda e o pai estão bem. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o chumbinho não é um veneno para rato. De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária, trata-se de um produto agrícola para uso exclusivo em lavouras. Para qualquer outra finalidade, o uso é considerado irregular e clandestino. Como raticida, o produto não tem registro na Anvisa ou em qualquer outro órgão do governo. Ou seja, chumbinho não é o adequado para matar rato. Infelizmente, a legislação há, mas há o mercado clandestino também, né? Foi essa mesma substância usada por Cíntia Mariano para envenenar a comida oferecida aos enteados. Bruno sobreviveu, mas Fernanda perdeu a vida. A madrasta está presa. Especialista alerta. Em casos de contaminação, sintomas são imediatos. Podem ocorrer náuseas, vômitos e salivação excessiva. A recomendação é buscar um hospital o mais rápido possível e não fazer tratamentos caseiros. Não induzir vômito, porque é muito perigoso induzir o vômito uma pessoa intoxicada. Às vezes ela está com a consciência rebaixada, pode aspirar o vômito e ter problemas seríssimos. Ou ainda, se ela ingeriu uma substância corrosiva, por exemplo. Ela ingere a substância corrosiva, aquilo machuca o esbofago, machuca o trato digestivo. Não fazer isso. Não dar leite, não fazer nada. Procurar imediatamente auxílio de saúde.